E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa porque hoje eu tô aqui, mano, com esses caras aqui, ó, pra fazer a roleta de pulo na piscina. Isso mesmo. Cês tão vendo aqui, galera, essa super roleta aqui? Eu tenho vários tipos de pulo, mano. Tem aqui o tipo de pulo normal, de barriga, bomba, tem de tudo, mano. E também temos aqui a presença ilustre de Camila Vlogs Company, que vai participar desse vídeo com a gente. Eita, eita, viu? Cê vai cair no pulo de barriga, hein? Ai, não. Isso, tem o pulo de barriga ali. E temos também aqui essa presença aqui de 1,90m de altura. Dois metros. Fitness pra caramba. Senhorita Amanda. Amanda, você nunca participou desse quadro, né? Nunca participei, primeira. Roleta de pulo na piscina. Eu tô vendo uma coisa aqui, mano. O negócio é o seguinte, velho. Tô vendo aqui que, mano, só as meninas estão com roupa de banho, mano. Já vamos fazer o primeiro pulo aqui pra inaugurar? Vamos esperar a roleta. Já, logo pra inaugurar, tá ligado? Ai, ganhou. Eita. Nossa, senhora, já me quebrei. Que louco. Nossa, tem água boa, né? Mano, já começamos aqui daquele jeito. E o negócio é o seguinte, chega mais, chega mais, tá ligado? Vamos aqui pra roleta. Temos aqui o pulo normal, pulo de barriga, pulo de Titanic. Sabe o jeito que é o pulo de Titanic? Qual é o Titanic? Mostra pra eles, Eduardo, como que é o pulo de Titanic. Não sei. Você não sabe? É igual a rola. Isso. Pulo de Titanic, você tem que abrir os braços aqui, ó. E se jogar, entendeu? Cair pra trás. Esse é o pulo de Titanic. Temos aqui também o pulo de barriga. Nossa. Tem que pular de barriga. Esse é o pior, ó. De barriga arde, né? Eu dei um pulão ali, mano, que eu fui de costa na água, né? É chapado assim, velho. Ó, tem aqui também o pulo estrelinha. Esse aqui, você chega na beira da piscina e manda uma estrelinha. Entendeu? Pulo estrelinha. Temos aqui também o pulo de ponta, né? E aí, bate a volta na roleta. O negócio é o seguinte. Ainda tem o mortal e o estrela. E o bomba. Isso. Tem esses três aqui também. Tem um tipo de pulo aqui, eu acho, né? Tem o normal, Titanic, ponta, barriga, estrela, mortal, bomba, barriga, normal, Titanic, ponta, barriga, estrela. Qual que é o bomba? Nossa, velho. Tá bom disso? O bomba, você se fecha e pula? Não entendi direito. O bomba, você vem correndo e abraça as pernas, entendeu? Meu Deus. É, vai ser desse jeito, entendeu? Ó, o negócio é o seguinte. Quem que quer ser o primeiro aí? Vamos ver. Quem que vai ser o primeiro? Ah, tem mais uma dúvida. Tem mais uma dúvida. Hã? Mortal? Mortal. Você entra na beira da piscina ali e vira um mortal duplo. Pode ser o primeiro. Imagina, eu e a Amandia fazendo isso. Não, vocês conseguem, vocês é zica, mano. Vocês é foda, vocês não tá entendendo. Eu confio total nessa equipe aqui que vai dar certo, entendeu? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui pelos moleque. Vamos começar. Amanda, gira a roleta aí. O Ian vai cumprir o pulo que caiu. É, mano. Vai lá aí. Só roda. É um, é dois, é três e... Já. Playstation. Playstation. Nossa. Normal que faz. Pulo normal, Ian. Manda um pulo normal, do jeito que você quiser. Meu Deus, o que foi isso? Ele pulou, ele pulou meio... Gazela. Gazela. Olha só a bichona. Ó, mas agora, vocês podem até estar dando risada. Só que agora o Eduardo vai rodar a roleta e é a vez da Amanda. Ah, valeu. Três, quatro, quatro. Ó, primeiro, pera aí. Primeiro que eu não sei virar a estrelinha, primeiro que eu não sei dar... Não, mas você vai ter que... Vai dar um jeito, Amanda. Relaxa. Roda, roda, roda. Roda a roleta. Segura ela também. Tá tão forte que eu acho que... Meu Deus do céu, mano. Ela vai cair logo. De barriga! Não! De barriga, Amanda. Não, minha barriga clarinha, pelo amor de Deus. Vai ficar tudo vermelha. Mãe, só lança. Só lança o salto. Lança o salto aí. Eu não vou apurar. Véi, eu não posso molhar meu cabelo. Olha o que eu tô fazendo. O quê? Olha o que eu tô fazendo. É, chafinha. Você vai dar uma barriga aí. Vai ficar tudo enrolado, tudo fuá. Vai, Amanda. De barriga. Ai, ai, ai. Não vai. Não vai, Amandinha. Não vai. Você consegue. Ela tá de chinelo ainda, isso que eu percebi. Nossa senhora, Amanda. Amanda, você tá viva? Você tá viva, isso que importa, entendeu? É, mas eu peguei esse biquinho ali embaixo. Meu Deus do céu. Ó, agora o negócio é o seguinte. Camis, Vlogs. Vlogs Company. Irá rodar a roleta pra mim pular. Isso aí. Vai, Camis. Vai. Vai ficar aí é o pior. Vai. Roda, 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 roda. Titanic. É, é o Titanic. É, no ropa. É que nem a Rose. Não, eu queria ver se ia destravar, tá ligado? Mano, o negócio é o seguinte. Pula o Titanic. Eu vou virar até o boné pra frente. O boné vai junto? Vai junto. Ó, vou colocar a música do Titanic. Titanic. Não caiu tanto assim como a Rose, não. É o troco, galera. Eu engoli água, mano. Calma, vai se afogar, maiquinho. Vai agora, Camila. Ele escapa, porque eu não rodei a roleta ainda. Você não pulou ainda. Todo mundo aqui já pulou, né? Todo mundo aqui já pulou, né? Menos você. Então, posso rodar? Hã? Vai. Tá preparada? Tô. Tá mesmo, só vai. Eduardo, posso rodar? Vai. Porra, mano. Ai, 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 ai. Essa eu quero ver. Barriga. Barriga. É só pras meninas, a barriga. Olha como a minha ficou vermelha. Nossa senhora, mano. Que comemos, velho. Ó, Camis. Fica feio o negócio. O negócio é você ir pulando loucamente e mandar a barrigada. E uma vez. Você consegue. Você consegue. Vai, Camis. Vai, Camis. Automaticamente, às vezes, bate a cara. Não tem jeito. Não tem água, ó. Água é... Água é de boa, né? Vai, conta. Conta. É um, é dois, é três e... Ela foi com a marra. Não deu. Eu acho que ela falhou nesse pulo, hein, mano. Foi muito bom. Falhou, mano. Não, você quis enganar. Eu acho que ela deu o golpe, mano. É, não foi de barriga, não. É, foi meio estranho. Ó, o negócio é o seguinte. Segunda e última rodada. Eu não pulei. Beleza? Eu não pulei. Não pulou, verdade. Cara azul, mano. Nossa, verdade, velho. Eu acho que é por causa daqui, ó. Ele relou aqui. Ah, Amandinha vai girar a roleta pro Eduardo. É um, é dois, é três. Então roda a roleta. Três, tem seu... Ah! De barriga. Não, isso aqui para só no barriga. Não é possível. Não, tem vários outros aí. É, pular de barriga. Hã? É que na verdade, barriga tem dois. Tem uma aqui e tem outra aqui. Eu não sei pular de barriga. Eu vou cair de... Você consegue, você consegue. Você consegue. Hã? Posso se jogar. Consegue, não consegue? Ah, consegue, né? Vai, o Délis. Uau! Nossa senhora. Mano, viu o barulho? Você viu o barulho? Entendeu, Camus, como é que é? Aí tem coragem, hein? Aí é... Tem que cumprir o desafio certo, meu. Isso é um pulo de barriga. Você está se achando. É um puladão. Deixa eu ver como está a cor da sua barriga. Foi uma tentativa de homicídio, entendeu? Não foi um pulo de barriga. Nossa, Mike, grava aqui, velho. Olha isso. Nossa, mano. Olha. Caramba, velho. Mano. Está tudo vermelho, mano. CR7. Hard hippie. Ó, vamos para a última rodada? Bora. Última rodada aqui, moleque. Ó, não caiu ainda o de bomba, não caiu o mortal, o de ponta. Então o cheiro de barriga. Então o negócio é o seguinte. Gira a roleta aí, Ian, para a Camila. Vamos começar agora de outra ordem. Roda a roleta. Roda a roleta. A roleta. A roleta. Titanic, Camis, ó. O negócio é o seguinte, ó. Você vem aqui, Camis, ó. Vai bem na beiradinha. Vai bem na beiradinha. Abre os braços. Está bom aqui? Abre os braços. Abre os braços. Te despeço. Olha lá, igual o Ian está lá. Eu tenho que cair literalmente de costa, hein. Abre os braços e se solta, entendeu? Pode ir? Pode ir. Ai, querido. Ah, vocês estão roubando. Vocês estão roubando demais. Ah, não. Rapazinhada. Bom, o negócio é o seguinte. Eduardo, roda a roleta aí para a Amanda. Depois vai ser a vez dos moleques, mano. Espero que caia normal. Vai, roda a roleta, roleta. Vai igual eu caí. Você viu? Eu prevejo o futuro. O mortal, você pode virar um de frente. Não, foi normal. É normal, mano. É normal? Vai, que é normal. Não, tinha caído aqui, ó. É normal? Achei que era mortal, já estava mais feliz. Não, fala no normal. Aí, ó. Por que você tem que... Ó, galera, vê aí no vídeo. Não, está no normal, então, ó. Manda seu pulo normal. Eu posso fazer girando? Pode fazer com a sua criatividade. Eu vou fazer girando. Meu Deus do céu. Esse aí é o pulo parafuso. Ei, é o pulo parafuso mesmo. Parece um parafuso. Meu Deus, mano. Bom, o negócio é o seguinte. Agora é a vez das meninas rodarem e a gente vai pular. Nossa, mano. Tu está muito vermelho, mano. Não tinha que pular de barriga? Eita, pega, mano. É de coro, mano. Ó, Camis. Roda aí, Camis. Roda aí que vai ser a vez do Ian. O Ian. Está preparado? Roda a porta. É Ciaroleta. Três, três, dois. Ponta. Barriga. Não, ponta. Não, para, Eduardo. É barriga, mano. De novo, de novo. Porque ficou bem todo. Não, acho que caiu barriga, mano. Estou mexendo todo. Vai de novo. Estão roubando, velho. Estão roubando. Mas foi mais para o ponta. Então vai, então roda de novo, vai. Roda a roleta. Rodou. Ó, vou até ficar aqui para falar que estou roubando. Bom. É legal. A sombra da seta. A seta está meio perdida, está meio zarunha. A seta está na bomba. Mas, ó, está na bomba. Vai, então, um pulo de bomba, Ian. Bem bonito. Vamos ver o pulo de bomba do Ian. Ian Tube. Isso é o pulo de bomba. Eita, pega. A bomba de Hiroshima parou aqui. Eu senti que ele caiu do outro lado lá, né? Pegou muito embalo, mano. Quase que você atravessa. Nossa, mano. Eu quero que você cair de barriga. Eu não vou pular de novo. Ó, agora roda aí a roleta para o Eduardo. Roda a roleta. Roda fraco. Tira a mão daí de trás, Eduardo. Roda, 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 roda. Roda que o Eduardo estava com a mão atrás. Olha o jeito que está rodando mais rápido. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Parafuso, parafuso. Normal, normal. Normal, normal, normal. Então, vai lá na sua criatividade. Nossa. Ó, foi de ponta. Mandou logo um de ponta. Tá, né, mano? Agora falta para quem? Falta eu. Ah, eu estava tentando conseguir, né? Você que tem cunha, tem muita força. Estava dando uma fuga aqui, mano? Não, Maicon. Vai aqui, volta, vai aqui. Volta, pode voltar. Volta aqui. Eu volto, eu volto. Não, sem chance. Ó, vai, ó. Estou prendendo ele aqui, vai. Vai. Roda bem forte. Último pulo. Logo eu, seja o que Deus quiser. Vai, roda a roleta. Eita. Barriga, barriga. Estrela. Nossa, exclusiva. Esse pulo é exclusivo. Mano, é o pulo de estrelinha. Então tá, Maicon. Vamos ver aqui um pulo de estrela, velho. Com o jeito que vai ser isso aí. Cuidado, velho. Ó, cuidado para não espalhegar e bater a boca. Será que eu posso cair e morrer? Tá, porque você não pode. Cuidado, filho. Espera aí que eu tenho uma estrelinha fora primeiro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mike. 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 Foi uma estrela meio constrangida dessa daí. Foi louco, mano. Não, velho. Foi uma estrela. Aqui fora foi mais bonito. Aqui fora foi mais bonito. Ó, o negócio é o seguinte. Cumpri a estrelinha, não cumpri? Sim. Ó, deixa aí nos comentários, galera. O que vocês acharam dessa nossa roleta de pulos na piscina aqui? Se inscreve aqui no canal. Se vocês quiserem mais vídeos igual esse, comenta aqui que eu vou estar lendo comentários de geral. Vamos nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui!